E o carnaval começou neste fim de semana em Rio Preto. Neste ano, os blocos de rua ganharam força e estarão espalhados por toda a cidade. A abertura foi no distrito de Engenheiro Schmidt, com o bloco Toca da Carlota, que resgatou as tradicionais marchinhas de carnaval. Até o dia 28, diversos blocos vão fazer a alegria do carnaval de rua da cidade. Nesta quarta-feira, a partir das seis da tarde, vai acontecer o Grito de Carnaval na Praça Dom José Marcondes, no centro da cidade. Quem vai animar os foliões é a ala show da Escola de Samba Imperatriz Rio Pretense.